Bom gente, o movimento acontecendo hoje pela manhã, aqui na orla da cidade, especificamente na frente da Prefeitura Municipal. Nesse exato momento, representante aí da SEAB, CDL, reunido com demais autoridades e principalmente com o Prefeito Municipal de Breves, para dar uma determinação, ou seja, um norte para todos esses trabalhadores autônomos que nesse exato momento estão aqui pacificamente realizando, portanto, essa movimentação. A gente observa aqui alguns dizeres aí com frases de impacto, justamente que é para chamar a atenção das autoridades. O maior pedido de todos aqui é para que o lockdown não seja necessário. Nesse momento, muitos estão aí em busca da reivindicação, portanto, dos seus direitos. O principal objetivo aqui, o que está sendo colocado aqui em breves, pela lei na Constituição, é anticonstitucional, certo? Vou ler aqui para vocês, conforme recebido, de acordo com os artigos 136 e 137 da magnada Carta Brasileira, as únicas hipóteses em que pode se restringir alguns dos direitos e garantias fundamentais, são os chamados Estado de Defesa e o Estado de Sítio, cuja decretação compete ao Presidente da República, com aprovação no Congresso Nacional, nos termos dos mesmos dispositivos constitucionais citados. Atualmente, não vigora nenhum desses regimes, de exceção no Brasil, de modo que, ao trabalho, ao uso da propriedade privada, da circulação, jamais poderiam ser restringidos, sem que se configurasse patente e violação às normas constitucionais mencionadas. Veja-se que, por lei, poderia fazê-lo, porque, havendo o decreto presidencial aprovado pelo Congresso Nacional, reconhecendo o Estado de Defesa ou de Sítio ao estabelecimento de limites e restrições aplicáveis de lei. Então, a gente pergunta, né, se isso aqui está na lei, é anticonstitucional, por que está acontecendo aqui? E a outra pergunta é também, por que que, breve, está fazendo lockdown se o índice do vírus chinês é zero, praticamente, aqui? Não estou dizendo que é zero, mas existe, sim, uma possibilidade. Só que, em comparação com a população, não tem por que fazer isso. Eu acho que o prefeito, o poder, ele tem que olhar com mais sensibilidade para o povo, ou pelo menos respeitar a Constituição, certo? Porque a gente não está aqui para fazer aglomeração, a gente não está aqui para fazer, para quebrar nada. Somos família, pai de família, trabalhador, aonde a situação já chegou a um ponto que não tem mais condições da gente ficar dentro de casa esperando, certo? A lei é igual para todos, pessoal, é igual para todos. Então, eu peço... Pois é, pô, aí o vírus só quer atacar de noite, já na hora que está todo mundo na cama. Existem trabalhadores também, pô. E outra, o índice de caso aqui, o índice de caso aqui desse vírus chinês, pô, em comparação à cidade, é quase que zero, entendeu? Quase que zero. Então, repito, isso é anticonstitucional, eu não estou inventando abobrinha aqui, eu apenas li o artigo da Constituição e gostaria que todos lessem também e sabessem dos seus direitos, certo? Porque a nossa realidade aqui não está fácil. Nesse exato momento, o vice-prefeito, prefeito em exercício, saiu da prefeitura e está dando o seu discurso aqui para a população. Vamos ouvir um pouco as palavras do vice-prefeito de breves, professor Benedito Viana. O que houve? Existem os três poderes que todos nós sabemos. Legislativo, executivo e o judiciário. No sábado, eu escutava a entrevista do presidente da Câmara quanto à preocupação e à efetivação do trabalho do Legislativo. O Executivo está na batalha aí, junto com o Legislativo, em prol da amenização dessa pandemia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto